Salve salve você que está nos acompanhando no Calzone Semanalmente está curtindo cada vez mais o programa Nosso público só aumenta, temos até plateia hoje Eu estou aqui hoje com o Rafael, com o grupo Nós somos os três Calzones Não é o mesmo Calzone, é o mesmo sabor Um dia a gente vai fazer um programa só sobre isso Receita de Calzone? É, no programa de hoje, ia ser uma boa né? Ou comendo Calzone durante o jogo, ia ser sensacional Um dia desse Pô, corta e vamos lá primeiro Se você quer que a gente faça um programa com o Calzone Comenta aí que a gente vai... Reforça aí que a gente vai fazer O programa de hoje vai falar do Tomb Raider Essa foi a nossa escolha Esse jogo que acabou de sair, que está fazendo o reboot Dessa heroína que tem mais de 15 anos Está debutando nos games E a gente volta já, vai vinheta Estamos de volta, a gente gostou muito da ideia de comer Calzone É, a vinheta nos deu fome Demorada que ela é né? E a gente está aqui comendo Calzone Então, o nosso programa de hoje é sobre Tomb Raider Como vocês estão vendo aí Já vamos ver a nossa... Tá Vamos... Daqui a pouco vamos ver a nossa heroína Né? A Lara Croft Que todo mundo deve lembrar, principalmente por causa do filme né? Quem não joga ou quem nunca teve um contato com o jogo deve lembrar da Angelina Jolie nos filmes da Lara Croft Estão vendo aí já a Lara Croft bem sofrida, bem afetada pelos eventos que ela sofreu no início do jogo Esse é o início do jogo Tadinha Nós vamos jogar enquanto a gente está terminando o nosso Calzone Né? Sobre... E vamos falar sobre como é a experiência de jogar esse jogo A gente, todos nós aqui terminamos ele e também vamos falar sobre as primeiras impressões do jogo, tá? Primeiro, quem é Lara Croft e o que é Tomb Raider? Quem que não está de boca cheia para falar? Você Sobou para mim Lara Croft é uma arqueóloga britânica Isso Né? É uma arqueóloga britânica Tanto que quando fizeram o filme de Tomb Raider Um dos grandes problemas ou dificuldades foi exatamente a Angelina Jolie que não é britânica Tem que forçar o sotaque dela para interpretar a Lara Croft, né? O jogo Lara Croft teve cerca de 11 jogos lançados entre videogames e consoles De PC também É... Entre PC e console e Xbox Na verdade o primeiro jogo foi de Saturn Da Sega, né? Sega Saturn Olha essa cena Bem... Intensa, né? Todo mundo que vê essa cena se sente junto com ela as duas Cara, me arrepiei, ó! Tadinha! Dói demais! Dói demais isso! Tadinha! Puxa com força! Ai... E o Tomb Raider é isso! Ela é uma arqueóloga, ela é uma adventurer A primeira impressão que os primeiros jogos trouxeram é que era uma espécie de Indiana Jones Né? Eu acho que ele trouxe muito, assim, aquela... Aquela essência de Indiana Jones, né? Caça ao tesouro e tudo mais, né? E até porque no começo da história eles trabalhavam muito com extraterrestres, monstros aleatórios Fora do contexto, não era muito humanizado, né? E... E então, assim, ela virou meio uma musa porque a grande inovação foi isso, né? Por que não colocar uma mulher nessa situação, né? Ela é filha de um Lorde britânico, né? Há versões diferentes da história Numa ela vai de encontro ao que os pais querem que ela faça Que ela resolve vir a arqueóloga e numa outra versão, né? Como é o caso do jogo aqui e em outras... Em outras releituras que ela teve O pai dela é arqueólogo também, mas é falecido, né? Inclusive no próprio filme explora isso O filme explora o fato do pai dela ter sido arqueóloga E ela ter falecido antes dela seguir carreira Pegando essa parte de musa que tu falou, colocando um gancho Em meados de 96 ainda o computador era muita novidade, né? Era muito recente Eu me lembro que naquela época um dos jogos que... Eu joguei no PC Eu também joguei no PC Eu joguei no PC, não joguei no Play Eu joguei no PC muito depois Era mais complicado um console naquela época, né? Já o PC era mais acessível, né? Então eu me lembro que quando nós... A musa, ela era a nossa musa Eu tinha poster no meu quarto Tinha cosplay, acho que... Cosplay... Ainda existe, é muito forte o cosplay dela ainda hoje, né? Só que assim, a imagem que a gente tinha dela e o filme vocês estão vendo imagens aí É aquela ideia da moça com uma regata... Regata verde, um shortinho curto, os coldres do lado com as armas Vocês me... É... Deixa eu mandar um abraço pro Fabio Pertel que ele me apresentou Lara Croft Importante Grande parceria Opa! Estou saindo pra casa Oh, 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 oh Quem que é esse cara aí, velho? É um grande enigma pra narrativa É um grande enigma... É um perdido na ilha, cara Mas ele parece que ele fala que ele quer ajudar ela É tipo assim, é um nativo Eu vou te ajudar Não, ele quer comer tipo a carne mesmo, entendeu? Sim, tem uma... Tem uma... Eu tô fome, cara Vocês estão vendo várias caveiras, são vendo várias coisas Tem com certeza... Tem com certeza... Tem tribos, tem aborígenes na ilha e tudo mais É verdade É Lost, né, cara? É Lost Aliás, uma coisa muito interessante essa narrativa Tem algumas influências nela que a gente vai conversar Tem bastante, foi Lost A gente vai comentar bastante no segundo bloco sobre isso Antes da gente passar o bloco, nós vamos passar um pouco aqui o jogo Vamos falar um pouco sobre essa coisa do ícone da Lara Croft Que não é muito de ter heroína no videogame, né? A gente tá acostumado a aquela coisa de repente mais masculinizada Ou então fantasiosa, né? Super Mario, Sonic, né? E ela veio numa época que o videogame estava carente de protagonistas femininas Não tinha, na verdade Tinha quase nada, né? Em situações bastante árduas, né? Ela foi a primeira O que tinha era a princesa do Mario A princesa do Mario, Rosinha e tudo mais Né? Mas enfim, ela... Cada jogo... Isso é uma coisa interessante Cada jogo dos 11 que foram lançados entre console e PC Alcançaram toda a marca de 30 milhões de cópias vendidas Foi muito bom É um sucesso tremendo Só que ele passou por um cansaço, né? As últimas versões já não estavam apresentando nada de novo Né? Tava ficando meio estereotipada e ela tava fantástica demais Né? Isso é uma coisa que os fãs reclamavam Ela tava desumana Eu acho que o que mais enjoou também, assim, foi a... A jogabilidade dela que... Você lembra? Ela era aquela... Tinha umas coisas estranhas E o jogo inteiro ela tinha duas pistolas, uma Uzi e uma... Tinha a 12 também E a 12, era só... Era isso que tinha O primeiro jogo, pelo menos, era só isso que tinha E tinha Uma coisa bem estranha que eu... Agora lembrando... É... Chamando intenção Ela puxava uns blocos, ou empurrava uns blocos Que tinha o tamanho de dois carros, assim Ah, sim, ela era extremamente burra Era bombada Era a Lara Hulk, na verdade Lara Hulk Mas fazia parte do show, digamos assim Isso Ainda faz um pouco É Mas esse jogo tem uma coisa interessante Que ela tá um pouco mais... Ela tá um pouco mais... Humana No sentido, assim, assim Mais falível, né É... Aquilo que nós comentávamos, né Eles saíram da ideia de extraterrestre Da ideia de... É... Mutação extremamente fora do comum E humanizaram É... Embora essa coisa do fantástico Nessas histórias do evento Que continua no próprio Indiana Jones, né É... Sempre começa com uma coisa Aparentemente não fantástica Aham E termina com uma coisa fantástica no final Que é estranho demais, sabe Alguma explicação sobrenatural Para os eventos que estão... Eles dosaram melhor, né Que estão acontecendo, exatamente 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 E aqui... Não foge a regra, né A gente que jogou tem um quê de fantástico no final A gente não vai dar spoiler, né Não pode ter spoiler E... Por isso que a gente tá na parte do início Depois a gente vai dar um pulinho lá na frente do jogo Pra vocês verem como é que ela... Como é que ela evolui Mas assim, ela é uma sobrevivente Ela tá meio numa... Numa história aqui de sobrevivência Não vai morrer, Junior O cara voltou É o mesmo cara ou é outro cara? Consegui Conseguiu Conseguiu Até não faço Tchau, tio Então... Era o mesmo cara ou... É o mesmo cara É o mesmo cara É o mesmo cara Eu tô... Eu tô intrigado com esse cara Ah, ele vem correndo também, né Ele é o Jacob 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 Ele quer ajudar ela E ele tá com uma mochila nas costas Quem assistiu Lost sabe do que eu tô falando Isso aí é spoiler Não... Eu não assisti Lost ainda É porque o Jacob no Lost é um... É um mistério Quase Quase... Agora ela tá Spider-Man Alguma dica? Alguma dica? A dica é que eu apertar L e R1 Bem... Bem didático, né Bem didático Não, ela é um mito, né cara Aí Notem o seguinte Outra coisa bastante importante Com relação aos outros jogos Ela não... Não sofria tanto As penas Pode perceber desde o início Que ela já tá bastante surrada Ela acabou de... Naufragar o navio de Alistar Né Aí... Uma relação com Lost, né O navio é atraído Olha que feio o cabelo dela Oi? Que feio O cabelo todo encebado Todo... Contas duplas Eu vou começar Vamos mudar o tema do programa Essa ideia aí do navio Ela tem que passar... Tem que tomar banho de dobro A gente pode até ver os outros Naufragados ali Os aviões que ela vai encontrando Um cemitério de navios ali, né No mapa você encontra outras coisas ali De navios Depois entendo o porquê O porquê O porquê Daqui a pouquinho a gente volta Numa outra parte do jogo Pra vocês verem um pouco mais A evolução dela enquanto personagem Vou terminar meu calzone E eu vou terminar meu calzone enquanto isso Eu já acabei Já voltamos Até mais Estamos de volta Agora vamos escolher A gente já tem o jogo completo Vamos escolher um momento diferente do jogo Tem uma sacada muito legal no jogo Que é os acampamentos, né? Ela encontra alguns acampamentos em que ela Toma um fôlego Que ela descansa E o acampamento ela pode evoluir Armas, evoluir algumas coisas, né? Esse cenário Não vamos dizer onde é que é Porque senão vai ser spoiler Ela entra no acampamento E ela melhora as habilidades Melhora o equipamento dela E ela pode em alguns acampamentos Trocar de acampamentos Ela migra Ela troca de lugares da ilha Ali os... Quer mostrar o equipamento? Isso Dá uma mostrada de como é que funciona Vamos pegar o arco aqui, ó Aí assim, ó Aí está todo melhorado o arco dela Ela começa com um arco bem ruimzinho, né? É Tem várias funções ali Que você pode estar melhorando Em termos de Dunning Em termos de... De recarga De capacidade De... Entendeu? Então você vai ter várias Além dos equipamentos Você pode melhorar as habilidades da Lara também Entendeu? Então tipo tem um outro... Físicas de combate e tudo mais É, você ganha alguns bônus Dependendo de conforme tu mata O teu inimigo É... Vai alinizar as habilidades aí, Rafa Já tem aí Aí, ó Você tem três... Três estilos, né? O sobrevivente Tem o outro ali Que é a caçadora E tem mais um Que é a combatente Então você tem três estilos Que você pode estar melhorando Que vai te dar bonificações Conforme você... É... Procura algum item Se você se concentra Para ir procurar mais alguma coisa Ela já te mostra alguns itens Eu até achei isso assim... Para você coletar os colecionáveis Do jogo, cara Eu achei isso muito fácil Entendeu? Porque tipo... Tem essa parte que você melhora Para achar os colecionáveis E aí tem as tumbas Que quando você acha a tumba Tu já acha um mapa Entendeu? O bom disso O bom disso é que... Ficou muito fácil isso O bom disso é que... Tá ligado ao roteiro Porque afinal de contas Ela é uma menina Né? Jovem, né? Ela aparenta ter seus vinte e poucos Ela sobrevive E ela tá sozinha no mundo Tanto que tem a primeira vez Que ela mata alguém Que gera assim um drama Com relação a isso Então... Ela vai descobrindo aos poucos Como ser aquela guerreira Que a gente tá acostumado a ver Então... Isso é uma coisa interessante É... O que é um Batman Begins O que é um reboot De uma Felicia Aqui é como se fosse Um Tomb Raider Begins É... Os outros... Os outros tomb assim, cara Eles já te davam a Lara assim Como se fosse a Lara já experiente No que fazem Exatamente E aqui tá mostrando a Lara assim Como tipo assim O nascimento da Lara A Lara Indiana Jones É... Ficou muito bacana Ela tem que caçar pra sobreviver Passa ali pegar o... Vamos pegar Ela... Ela... Isso aí tu ganha XP, né? Ganha XP e se alimenta necessariamente Ela tem que fazer isso Senão ela não vai conseguir evoluir Enquanto... Do ponto de vista físico E o equipamento dela, né? Isso é um... É bem no início do jogo, né? A gente tá voltando lá no início Mas agora com todo o equipamento dela Né? Vamos estudar um pouco as armas Como elas... Como elas funcionam, né? Essa visão detetive Que virou meio que um modismo, né? Quase todo jogo O jogo desse estilo, né? Em terceira pessoa tem o... A visão 3D ali Ela encontrou um alce pra caçar e... A flecha já tá evoluída É... A flecha tá evoluída Ela já tá... Já tá atirando... Já tá atirando... Alce foguete Não, ela tá no máximo Tá no máximo da evolução possível Olha o estouro agora Deu trabalho, mas... Olha o alce resistente Mas assim... Uma coisa interessante com relação a esse reboot É isso, né? Eles reinterpretam ela Uma coisa muito interessante Vocês estão vendo já pelo design do jogo Ela não tá de short É Outra coisa... Eu não gostei do reboot Porque primeiro que a fisionomia dela Não tá quase nada a ver com a Lara Croft Eu já não concordo Porque a Lara Croft original A Lara Croft original Ela era meio mangá Ela era caricata Mas eles fugiram Ela perdeu os peitos e perdeu os lábios Cara, mas como é que ela ia dar cambalhota, velho? Com tudo aquilo Ah, mas... Não tem como, cara A física do jogo não... Cara, ela... Então na próxima história que isso ia acontecer Eles vão ter que explicar ela colocando silicone Não, cara É que ela comeu e ficou um pouquinho mais cheio Olha só Olha só Olha só Olha só Vamos falar do ponto de vista narrativo da construção do personagem Ela tá mais humana É isso que eles queriam fazer Isso Ela tem fisionomias humanas Você consegue ver essa pessoa e imaginar ela existindo Mas então o beitinho dela tinha que existir Então a Lara Croft original, vocês estão vendo imagens aí Ela tinha um olho grande, meio mangá Alguma coisa irreal Tanto que só a Angelina Jolie pra interpretar ela O mais próximo possível, né? Que Angelina Jolie também não existe É, ela não existe Angelina Jolie ela é feita... Angelina Jolie também é feita por computação gráfica Pra mim a Lara Croft ainda é Angelina Jolie, tá ligado? Não, é, isso é... Vai ser difícil É, ficou muito... Ficou muito... Ficou muito... Ficou muito associado, né? Que nem o Mark Hamill pra Luke Skywalker Deixa eu... Então... Então isso é uma das... Isso é uma das coisas E outra... Ela não... Ela tá falível Ela erra muito no jogo, né? Tanto que é atribuída a ela o fato do navio ter naufragado Porque foi uma opção dela ir pra esses mares onde eles caíram Ocorrem muitas coisas que a gente não vai dar spoiler Muitas falhas Muitas falhas que são coisas dela E ela tem que corrigir tudo e resolver a situação Sozinha na ilha Uma coisa outra interessante bem em relação ao jogo É que ela não tá mais solitária Isso é uma coisa que muitos jogos têm se preocupado ultimamente Ela não é mais sozinha É... Você não chega a ter assim Tipo aquela companhia presencial direta O tempo todo Coisa que o Uncharted faz Às vezes você tá andando junto de alguém E interagindo Mas ela encontra pessoas na ilha Ela encontra pessoas que são aliados Não só inimigos Interagem, conversa com essas pessoas Eu até tipo assim ó... Eu confesso que conforme for rolando o jogo assim Eu fiquei desconfiado de alguns Porque elas também têm ciências Exato Eu sempre desconfi... Bom... Não é spoiler Sem spoiler É... Mas tipo assim... Ele joga um diálogo cara Que putz... Quem que é esse cara? O que que tá acontecendo né cara? Então eu achei bem legal E a coisa assim... A primeira coisa que eu falei pro Hilary assim Quando eu comecei a jogar Foi... Cara... Eu sinto a dor que ela sente Sim... Eu estou preocupado com essa empatia Sério cara... Tipo assim... Tem uma parte assim cara Que ela leva umas porradas ali nos galhos de árvore Ah... Aquela parte fantástica Realmente Dá pra sentir Cara... Ela dá uns gritos assim Que parece que tá acontecendo contigo assim também Tem uma empatia muito boa com ela E com o sofrimento dela E notem que o movimento é mais orgânico né? Coisa que alguns jogos têm trazido O que atualmente o jogo que mais consegue isso é o... O Last of Us O Last of Us Tá muito orgânico Um cartuchou um pouquinho mas não tá tão Né? Ainda tem algumas coisas Ah... Uma coisa muito interessante que também chama atenção Depois de ter passado pela trilogia... A trilogia do Uncharted Ah... Que é exclusivo pra Play Uma coisa interessante esse jogo não é exclusivo pra Play Tem pra Play, pra Xbox, pra PC Tá? Ah... A gente ia jogar da Xbox mas a gente mudou os planos de última hora Mas assim... A jogabilidade é a mesma Os gráficos são os mesmos Né? Se você tem Xbox pode... Pode... Pode adquirir que... Pode adquirir que vale a pena É um baita jogo cara Tipo... Eu achei assim... Pra quem gosta desse estilo assim... Pega porque... É bom É muito gostoso Ah... Uma coisa interessante é perceber a influência do Uncharted Mas é importante ressaltar que o Uncharted já foi influenciado pelo Tom Hader Né? Uma vez que o Tom Hader é de 1996 Ele nasceu... Ele nasceu... Né? Então... É uma das tumbas, isso é uma coisa muito interessante do jogo Você tá desenvolvendo a narrativa e ela encontra tumbas Uma coisa interessante da construção da personagem Ela vai se revelando arqueóloga Porque ela vai descobrindo o quanto é importante encontrar esses artefatos É... Entender a cultura E ela vai construindo enquanto... Enquanto... Enquanto personagem Então... Algumas coisas de Uncharted vêm e... Influenciam assim como Uncharted definitivamente foi influenciado Só que Uncharted quem jogou sabe que tem essa coisa dos personagens A gente tem falas... Tem uma coisa... Uma narrativa... Bastante clássica né? Uncharted... Na minha opinião assim... Ele é um jogo assim que é tipo assim ó... É mais ação do que aquela parte assim... É... Aquela mais sobrevivência... É mais a parte que caça o tesouro né? Enigmas... E até porque os tesouros lá... É bem mais difícil de se encontrar aqui É... Aqui foi mais fácil... Eu senti isso também... Foi bem fácil de encontrar os tesouros É... Eles já trazem esses colecionáveis assim... Eu acho que é o que mais... Perdura assim... Eu acho que mais faz você ficar no jogo são os colecionáveis né? Eles voltaram com a essência dela... Eles querem colocar ela realmente... Tá... Eu queria perguntar pra vocês assim ó... Eles estão gostando da mitologia dela... Exatamente... Eles estão entregando cada elemento da mitologia dela... Assim como foi Batman Begins... Eu acho que é um exemplo... Até parece que eu queria dar uma continuidade depois disso... Poder ter onde colocar... Eu queria perguntar pra vocês... Vocês jogaram online? Não joguei online... Não joguei online... Tá... Eu joguei online cara... Tem os outros personagens né? Os outros que você interage... Tem... Todos os personagens que você interage tem... Tem tipo que nem Uncharted... Tem uns personagens assim... Aleatórios assim né? Pra você ter... Digamos assim... Tem o mesmo sistema de você tá upando... Teus itens e você mesmo... Teu personagem né? Teu boneco... Só que assim... Eu joguei... Vou falar sinceramente cara... Joguei meia hora... Parece um complemento para o jogo né? Porque parece que é obrigação hoje... Você ter a opção de você jogar... Offline e online... E eu confesso que não me atrai... Eu joguei duas partidas cara... E achei assim... Extremamente lagado... É? Não gostei nem um pouco... Extremamente lagado... E cara... Sem motivação nenhuma assim... Sabe? Porque o... O legal mesmo desse jogo é a campanha cara... Porque o... Parece que online veio assim... Como uma obrigação de hoje em dia... Todo jogo tem que ter um modo online... Parece que a obrigação ficou só se você gosta de conquistar troféu... Achievement e tudo mais... Ou se você ir online... Porque tem alguns troféus relacionados a isso... A interação... Aquela obrigatoriedade de interação entre... Online assim... Mas eu não gostei... Vamos para uma avaliação? Vamos... Bora lá... Bruno... Qual a tua nota? Cara... Minha nota seria assim... Uns... Oito e meio eu acho... É... Primeiro porque ela perde ponto demais... Assim... Pelo modo online... Que eu achei... Totalmente desnecessário... Se for fazer o jogo... Faz o jogo maior... Eu achei ele um pouco... Curto... Na minha opinião... Eu não joguei ele assim... Tipo para... Fazer 100%... Mas tipo assim... Os acampamentos... Os documentos... Eu sei que vocês estão vendo na tela... É... Eu procurei... Pegar o máximo possível... Assim sabe... Mas... Eu achei ele curto... Aí é completo... Vocês estão vendo... É tudo que tem para coletar... E não é pouca coisa... Eu achei ele um pouco... Um jogo curto... Achei a história muito legal... A Lara tipo... Está muito melhor do que era... O jogo está muito... Está realmente bom... Pode fazer um filme né... Pode pegar essa história e fazer um filme... Sim... Tranquilo... Dá para fazer um filme... E cara... Achei fantástico assim... A ideia... Me lembrou muito Lost... Eu... Sabe... Eu como fã do Lost assim... Me vi muito em Lost ali... Lembra muito Lost mesmo... Muito Lost... E eu acho que a minha nota é 8,5 assim... Eu acho que poderia ser um pouco melhor... Tirando o modo online... E acrescentando mais coisas em campanha... Eu não assisti Lost... Mas pelo que eu vejo dos personagens... Não foge muito da ideia do Lost... Não... É bem legal... Rafael... Eu dou um 6... Não... Não... Mas é... Porque para mim... Eu vou ser bem sincero... Para mim a Lara... A Lara ficou... Extremamente... A... Boa zona do jogo... Em nenhum momento... Ah... Vou dar um pouco de spoiler... Mas ela faz todas as ações... Ela é extremamente forte... Ela faz algumas coisas fora do comum... Ela tem... Tem algumas coisas... É forte de vontade cara... Ele tem algumas... Ah... Por mim força de vontade... É adrenalina cara... Para mim é assim ó... Ela... Ela faz umas escaladas que... Eles fogem da... Eles querem humanizar ao mesmo tempo... Não querem humanizar... Que eles fazem ações com ela... Tanto climáticas... Quanto do jogo... Quanto... É... Tipo qualquer... É... Quando tá nervando... Tá uma pessoa do lado dela... Vem uma ripa... Uma madeira... Bate e cai a pessoa... E ela continua ali... Tem uma fase que é no... O começo do jogo... Não... O começo eu posso dar só o comecinho... Ela tá subindo uma torre... Né... Aí ela tá subindo a torre... E de repente... A escada... É um navio né... Arrebenta... Não... É a torre do rádio... Arrebenta... No meio... Vários corvos voam contra ela... Aí quando ela tá chegando no topo... Ela vai pular... Entorta a barra de ferro... Aí ela ainda consegue subir... Pô cara... É muito forçado... Entendeu? Então outra coisa... Não gostei da ideia deles ter tirado... Os peitos e os lábios dela... Também... Malato 6... Ele não gostou do design... Eu não... Gostou do design... E outra coisa... E ela mereceu 6... Porque é um jogo que eu joguei... O jogo inteiro... Com um arco... É o melhor jogo... Para te jogar de arco e flecha... Não existe... É fantástico... É muito bom... É bem preciso né... Exato... Eu tinha todas as armas... Mas eu fazia questão de jogar só com arco e flecha... É muito bom... Muito bom... Minha avaliação... Eu dou 9 para o jogo... Adorei o jogo... A questão da evolução dela... A narrativa... Essa questão de jogar rápido... É realmente... Fazer a parte da história... Você realmente vai rápido... Se você for coletar... É um jogo a parte... Vira outro jogo... Se você passar coletando... Fazendo todos os desafios... Acaba sendo interessante... Eu só não dou 10 por duas questões... Uma é a questão do online... Essa obrigação de ter online... Essa meio que... Condição... É meio real... Pegar um jogo desse... E dar online para as pessoas jogarem... Eu acho que... Não é a função... Não é a função desse jogo... E... A questão das armas... Eu só tenho uma coisa... Que... Eu vejo que... Na comparação com o Charter ficou meio estranho... Que é essa questão do... Ela tem várias armas... Ela descobre o arco... Descobre... Deixa eu mostrar aqui... A escopeta... A metralhadora... A pistola... Ela tem todas ao mesmo tempo... Quando ela troca a arma... A arma surge... Né... Quem jogou um Charter sabe... Que ele carrega duas armas e é duas... Uma... Uma longa... Uma de duas mãos... Uma de outra mão... E é isso... Se ela quiser outra... Ela troca... Ela tira da calcinha... Um Charter precisa trocar as armas... Ela não passa carregando armas... Ela não é um rambo... Fazer uma comparação bem rápida... Do que está acontecendo hoje... É Last of Oz... Ele tem a mochila... É... Exatamente... Você compra o coldre... Para colocar uma arma mágica... Ele para... Ele abre a mochila... Tem a ação de ele parar... Isso... Se agachar... Abrir a mochila... Trocar e fazer... É... Só para essas duas questõezinhas... Para mim não é nota 10... Mas eu adorei o jogo... Adorei os gráficos... Adorei jogar ele... Estou com saudade... Inclusive de voltar... Do ponto de vista gráfico... Está excelente... E é isso... Algo mais? Não... Acho que é isso aí... Coloquem os peitos dela de volta... O movimento... Ele vai para a rua... Ele vai para a rua pedindo... Ele vai para a rua... A gente volta... A gente volta no próximo programa... Até lá... Valeu... E aí